E aqui em nosso estúdio temos o prazer de receber o empresário espanhol que largou tudo para trás e apostou no Brasil para criar uma empresa nova e voltada para o mercado de crédito. Em pouco mais de seis anos a empresa saiu de uma pequena sala de 5 metros quadrados para ocupar um espaço de 3.500 metros e emprega hoje 460 funcionários. Eu estou falando do Sérgio Fúrio, da Acreditas. Sérgio, é um prazer recebê-lo aqui no Foco de Gestão. Obrigado, igualmente. Como é que é isso? Sair da Espanha, vir para o Brasil no auge da recessão brasileira para empreender aqui? Como é que foi isso? Na verdade é que a minha salida da Espanha tinha acontecido em 2008. Na verdade é que em 2008 eu estava trabalhando em uma consultoria estratégica, fazendo assessoramento para grandes instituições financeiras e me mudei da Espanha para Nova Iorque. Nova Iorque continuei trabalhando lá desde 2008 até 2011, 2012. E aí foi quando começou a chegar aquela velha empreendedora e vontade de fazer algo sozinho, se você quer empreender. E casualmente, naquela época, conheci a minha esposa. A gente começou a namorar e a minha esposa era brasileira. E aí ela me explicou que no Brasil tinha uma ineficiência no mercado de crédito, clara. Os brasileiros estavam pagando 200% por um empréstimo pessoal. E aí eu acho que meio que a reação foi, isso é impossível, não pode ser. E se é possível, então tem um business lá para ser feito. Você se especializou em consultoria para grandes bancos varejistas, foi isso? Isso mesmo. Como é que você começou essa tua carreira? Eu me graduei no ano 2000, em administração. E a minha carreira começou não em consultoria, senão em um banco de investimento. Estava dentro do banco de investimento. De 2000 ao 2005, eu foquei em assessoramento a grandes empresas no geral, fazendo operações estruturadas, mercado de capitais, etc. Aí em 2005, mudei a minha carreira e fui para a consultoria estratégica, de fato. Então lá na consultoria estratégica você foca muito em entender o problema das grandes instituições, fazer um diagnóstico desses problemas. e vir com uma série de recomendações, que chamamos o plano de implementação, e de fato já entrar dentro da execução. Acho que isso é uma grande experiência, desde o ponto de vista de entender como um agente externo, o que está acontecendo em uma instituição, ser um membro independente, e aí desenhar quais são as melhores soluções para ela. Sérgio, você teve experiência na Espanha, nos Estados Unidos e agora no Brasil. O que você observa que tem de diferente entre esses três públicos? No Brasil sempre pensamos que é muito difícil fazer negócio, que tem a burocracia, o custo do Brasil, um mundo de travas. E às vezes esquecemos da parte boa, do componente bom. Acho que no Brasil é um mercado incrível, desde o ponto de vista de tamanho. São 200 milhões de pessoas. Isso na Espanha seria um sonho. A Espanha opera no mercado europeu, mas o problema que tem mercados europeus é diferenças de língua, custos transacionais entre países. Então, afinal, o mercado acaba muitas vezes sendo um mercado menor. O Brasil, primeiro, se beneficia de ter um mercado enorme, muito grande, 200 milhões de pessoas, dá para fazer muita coisa. O segundo que acontece no Brasil é que tem muita coisa ainda para fazer. Tem muita infraestrutura que tem que ser criada, muitos serviços que tem que ser melhorados. Isso gera muitas oportunidades para empreendedores ou para grandes empresas. E o terceiro ponto que eu fiquei chocado é a falta de concorrência. A gente sempre fala que nos Estados Unidos é muito mais fácil empreender ou muito mais fácil criar uma empresa, fazer crescer ela, tem mais talento, que é certo. Mas, ao mesmo tempo, também tem muita mais concorrência. E em um mercado onde, normalmente nos Estados Unidos ou na Europa, você tem 50 players fazendo o que você está fazendo, aqui você está sozinho ou tem algum concorrente. Então, isso faz com que o mercado é um mercado idôneo para empreender e para criar empresas e crescê-las. O que você tem hoje como principal diferencial no Acreditas? Acreditas é uma empresa que nasceu com um objetivo claro, que é criar um crédito de qualidade com juros baixos. A gente acredita que o mercado brasileiro, o problema não é o endividamento, o problema é o endividamento errado. O brasileiro está pouco endividado, não está muito endividado. Só que o que acontece é que está endividado do jeito errado. E aí, a nossa função é pegar esse endividamento e transformar esse endividamento em algo que seja produtivo, em algo que seja bom. E para fazer isso, o que fazemos é alongar o prazo de pagamento da dívida, usar uma garantia e, por último, reduzir a taxa de juros. Nosso cliente é um cliente que paga de volta. A inadimplência é muito baixa. Por quê? Precisamente porque você está alongando o prazo de pagamento e está reduzindo essa taxa de juros. O foco da crédito sempre foi a eficiência. Acreditamos que o mercado de crédito não é ineficiente porque tem que ser, necessariamente, se não é ineficiente porque falta a criação de um novo jeito de fazer crédito, mais produtivo, com mais tecnologia. Quando você diz endividado errado, o que você quer dizer com isso? Brasileiro é endividado errado em que sentido? No Brasil, tem três categorias de produto, que são o cartão de crédito, o cheque especial e o empréstimo pessoal. Essas três categorias são as mais populares no Brasil. E elas representam 200 bilhões, com B, de reais. Esses 200 bilhões de reais têm uma taxa média de perto do 200% ao ano. Esse crédito é o que realmente está comprometendo o orçamento das famílias. Se você pega 200 bilhões de reais e faz a multiplicação muito simples, 200% de taxa de juros, isso é o que o brasileiro paga todos os anos às instituições financeiras, 400 bilhões de reais. Então, o endividamento errado seria com linhas de crédito as mais caras, é isso que ele faz? É o cartão e o cheque especial? Exatamente. É uma combinação de duas coisas, definitivamente, juro muito alto e também prazo muito curto. Se você pensa, quando você pega um endividamento de prazo curto, você tem que repagar o principal e os juros muito rápido. Quando você compara com isso, o que seria um bom endividamento? Seria exatamente o contrário. Um endividamento longo prazo, que te dê colchão para poder pagar o principal, assim que você puder e, adicionalmente, uma taxa de juros baixa. Isso reduz o comprometimento do orçamento familiar e te permite alavancar mais os seus lucros, a sua receita. E ganhar dinheiro com o dinheiro de um terceiro, vamos dizer assim. Exatamente. Aqui no Brasil é muito difícil pegar um empréstimo e investir ele em algo que gere valor. Por quê? Porque a taxa de juros é muito alta. O modelo americano, o modelo europeu, está muito baseado em usar o endividamento para fins produtivos. Quais são os fins produtivos? Pode ser expandir o seu negócio. Você te imagina, você tem uma loja e quer abrir uma segunda loja. Hoje, fazer isso no Brasil com dívida é muito difícil. Imagine pegando um empréstimo pessoal ao 200%. A loja teria que ser muito boa para conseguir pagar esse tipo... Uma rentabilidade muito significativa. Isso. Então, não dá para fazer desse jeito. De modo, quando pega um empréstimo com acreditas, você está usando uma propriedade que você tem, com isso reduz a taxa de juros drasticamente. Nossa taxa de juros média é 20%. Então, reduz a taxa de juros desde 200% para um 20%. E depois, o segundo que faz é alongar o prazo de repagamento. Com isso, você consegue alavancar muito mais as suas finanças e conseguir investir em algo que realmente faz sentido. Gostei desse assunto, a gente vai continuar no próximo bloco. Segura só um minutinho que a gente volta já já. E você, não saia daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. Hoje, nós temos o prazer de receber aqui no estúdio o Sérgio Fúrio, da empresa Acreditas. No bloco anterior, falamos sobre a atuação do Sérgio em consultoria, a experiência dele em diversos mercados e as particularidades de atuar com crédito no Brasil. Sérgio, você me contava no intervalo do seu otimismo com o Brasil. Compartilha com o nosso telespectador de onde vem esse otimismo com o nosso país. O mercado de crédito no Brasil se criou com um mercado com uma taxa de juros relativamente alta, como a gente estava falando anteriormente. Essa taxa de juros alta vem muito associada, não necessariamente com a inadimplência do consumidor, mas muito associada à produtividade. E quando falamos de produtividade, estamos falando de crédito por agência bancária. No Brasil temos 30 mil agências bancárias. E quando olhamos o total de crédito que tem na economia, ao final o que acontece é que a produtividade por agência fica relativamente baixa. A tecnologia, o que está trazendo é um novo modelo de negócio. É um modelo que não necessariamente precisa dessa agência, que se podem fazer transações remotas. Você tem canais digitais, tem os aplicativos de celular. Você consegue entregar um produto financeiro de um jeito muito mais eficiente, mais barato. E isso é algo, é uma mudança que está começando a acontecer. Estamos só no comecinho dessa mudança. Essa mudança é uma mudança que vem muito da mão dessas novas fintechs, dessas empresas focadas em tecnologia financeira, como acreditas, mas que também está repercutindo diretamente nos bancos. E os bancos estão também fazendo essa migração. O resultado disto é ganho para o consumidor. O consumidor vai ter acesso a um produto de maior qualidade e um produto com uma taxa de juros menor. Isso é muito bom para o Brasil, porque se você pensa, para uma economia crescer, ela precisa de investimento. E para ter investimento, essa economia precisa de financiamento. E para ter financiamento, precisa de juros baixos. Então, no final, a gente acredita, eu pessoalmente, que essa redução na taxa de juros que se vai repassar ao consumidor por via de eficiência, que vem da mão da tecnologia, se vai trasladar em maiores investimentos, em maior crescimento para o Brasil. E estamos super otimistas nesse sentido. Você tocou nessa questão de investimento e crescimento. E é uma coisa que você falou desde o primeiro bloco da entrevista, que um dos objetivos da Creditas era justamente trabalhar nesse sistema de juros brasileiro, que é completamente fora da realidade ou comparado a outros países. Quais foram as principais estratégias que vocês utilizaram e utilizam para isso? Eu tenho dois grandes pilares que a Creditas usa. É a tecnologia e produto. Então, falo primeiro de tecnologia. A base da nossa estratégia é usar uma plataforma nova, criada por nós mesmos. A gente não compra software e implementa dentro de casa, senão que a gente tem um time de produto de mais de 100 pessoas. E essa tecnologia que nos permite é ganho de eficiência. Eficiência em que? Eficiência no canal de distribuição, que seria encontrar clientes. Como usou o canal digital, não precisa ter uma estrutura de custos fixos. Então, como encontro o cliente em outra canal digital, consigo reduzir esse custo que eu tenho. E depois também eficiência no que seria o modelo operacional, para eu criar crédito, como qualquer produto. Eu tenho uma cadeia de produção. Eu preciso validar documentos, eu preciso fazer uma análise de crédito. A tecnologia me permite automatizar os processos. E automatizando os processos, eu consigo repassar uma taxa de juros menor para o cliente. Então, esse é o primeiro pilar de nossa estratégia. O segundo pilar de estratégia é o uso de um tipo de crédito que no Brasil, por vários motivos, nunca foi explorado. Que é o crédito com garantia. Com garantia de quê? Com garantia das propriedades das pessoas. Nossa estratégia é... O brasileiro, ele, de fato, é muito proprietário. 75% das famílias brasileiras são donas, são proprietárias da casa onde elas moram. Se compara com o americano, que é o sonho americano ter uma casa, é um 62%. Então, o brasileiro tem mais imóveis do que o americano. No embargo, o americano, 87% da dívida é crédito imobiliário. No Brasil, são 30%. Então, aí tem uma discrepância. Então, nossa estratégia é o uso dessas propriedades, casas e veículos principalmente, que é outro dos grandes quesitos, usar essas propriedades para entregá-las como garantia. E, então, dessa forma, você consiga entregar uma menor taxa de juros para esse consumidor. Eu fico pensando, Sérgio, se a gente analisar a cultura do brasileiro, porque o brasileiro, até nós comentamos isso no intervalo aqui, o brasileiro, ele não tem educação financeira. Se nós pensarmos, isso não pode estourar uma bolha, como uma vez já estourou no mercado americano, de muita gente se empolgar, acabar oferecendo suas propriedades, a gente sabe, claro, quanto maior a garantia, menor o risco, menor o risco, menor a taxa. Ok. Mas isso não pode, por falta dessa educação financeira do brasileiro, isso daqui a alguns anos, gerar um problema, onde a gente vai ver aí muitas famílias, muitas vezes, acabam perdendo suas propriedades? Perfeito. Eu acho que é uma ótima reflexão. E se você vai ao modelo americano, acho que aí o modelo americano pode mostrar o caminho para a gente, a crise do crédito imobiliário lá não aconteceu por uma falta de educação do consumidor, se não aconteceu por uma falta de critério das instituições financeiras. O crédito não é bom ou ruim pelo fato de ele ter uma propriedade em garantia, senão que depende dos critérios para a concessão desse crédito. O que acontecia nos Estados Unidos na época de 2006, 2017, pré-estouro da boia. Entregava-se crédito imobiliário com, imagine, uma propriedade de 500 mil reais, se entregavam 500 mil reais de crédito imobiliário. Se financiava 100% integralmente a propriedade. Então, aí não tinha nenhum incentivo para o cliente pagar de volta. Então, isso o que fez é que as pessoas começaram a enxergar um novo negócio, que era, você pode comprar propriedades usando o dinheiro do banco, como os preços do mercado imobiliário estavam crescendo, um ano depois, você pegava essa propriedade, vengia e já não precisava nem trabalhar. Comprava por 500 mil, vengia por 600 mil e ganhou 100 mil reais em um ano. Esqueça de trabalhar, não precisa. Então, se criou esse tipo de fenômeno. Qual foi o aprendizado disso? Quando o cliente compra uma propriedade, ele tem que ter economizado algo, tem que colocar algo relevante dentro dessa propriedade. E achamos que, hoje em dia, no mínimo, 20% e 30% o cliente tem que colocar do dinheiro próprio. Ele tem que economizar até no mínimo ter 20% e 30% do valor da propriedade antes de ele conseguir comprar ela. Agora, vamos aí no caso da Acreditas. O que nós fazemos? É um pouco diferente a isso. Acreditas o que faz é buscar um cliente que já pagou o seu imóvel, ele é proprietário de 100% do imóvel, não tem dívida nesse imóvel. Não existe aquele processo de refinanciamento. Então, aí o que fazemos é pegarmos essa propriedade, que ela está quitada, e essa pessoa, imagina que ela é um pequeno empresário, que ele tem uma loja, e quer abrir uma segunda loja. Essa pessoa precisa de 100 mil reais para abrir a segunda loja. E esse imóvel tem um valor de meio milhão de reais. Então, o que ele faz? Ele toma 100 mil reais em base a essa propriedade. O que chamamos o long-to-value, que é o percentual que representa o empréstimo sobre o valor daquele imóvel, a gente limita ele a um 50%. No máximo, você pode alabancar um 50% da propriedade. Na média, no nosso caso, os clientes alabancam um 30%. Quer dizer que eles têm, na média, um imóvel de 600 mil reais, e toman 200 mil reais em empréstimo. Isso é um bom uso, um bom uso responsável. Você não pode criar uma bolha com isso, porque está alabancando um pedaço muito pequeno desse imóvel. Depois, tem um segundo factor. Primeiro, como alabanca o imóvel. O segundo factor é quanto você alabanca a sua renda. Se você tem uma renda de, vamos a voltar, 5 mil reais, você não pode estar pagando uma parcela de, por exemplo, 4 mil reais, porque estaria consumindo 80% da sua renda. Esse tipo de cuidado não se teve nos Estados Unidos na época da bolha. Então, se entregava um crédito que se chamava Os Ninjas, que eram as pessoas que não tinham no income, no job. Não tinham emprego, nem tinham fonte de receita. E se entregava igualmente o crédito imobiliário. O que fazemos nós aqui no Brasil, que faz acreditas. Limitamos sempre o comprometimento de renda do crédito a um 30%. Se você tem uma renda de 3 mil reais, você só pode tomar um empréstimo que gera uma parcela de até mil reais, aproximadamente. Tem uma coisa também do brasileiro que observa o seguinte. A maioria dos empréstimos tomados pelos brasileiros normalmente é para pagar já dívida. É para sair de uma outra dívida. Não é necessariamente para gerar uma receita. Não é para fazer um investimento. Raríssimo são os empréstimos onde é feito para colocar o dinheiro no negócio e gerar uma receita. Acho que isso também é uma questão de cultura e que tem a ver com o que nós estávamos falando da educação financeira do brasileiro. E aqui você tem que ter muito cuidado porque isso é quando se cria uma bola de neve com a dívida. Qual é o caso típico que a gente enxerga no mercado e te vou explicar qual é a nossa solução para esse cliente. O caso típico é uma pessoa que ela primeiro começa tomando o clássico no cartão de crédito. Ela paga nas lojas no cartão de crédito. Ela acha que o crédito é saldo dele. É lógico. Então chega a final de mês, ela vê lá que ela pode não pagar essa dívida que ele tem no cartão e ele simplesmente não paga, paga o mínimo. Então se tem aí uma dívida de R$1.000 paga o mínimo R$50 e deixa R$950. Só que a dívida no rotativo de cartão é uma dívida muito cara. A Wano tem uma taxa de juros de 300%, 350%. Então ele começa desse jeito. Aí você vai virando uma bola. Porque lógico, ela não pode pagar esse mês e no mês seguinte tampouco. E além disso, teve mais despesas. Vai crescendo uma bola até que estoura o limite do cartão. Imagine que tem um limite de R$5.000. Já fica com uma dívida de R$5.000 ao R$300. Aí ele recorre ao cheque. Então aí o que faz? Ele, como estourou, aí vai para o cheque especial. O cheque especial tem outro limite de R$3.000, por exemplo. Então aí começa a usar o cheque especial e estoura o cheque especial. O cheque especial, 250% em taxa de juros. Bom, já colocamos R$5.000 no cartão e R$3.000 no cheque especial. R$8.000. Então aí recorre o banco e fala, olha, tenho aqui estas duas coisas. Se o banco faz um bom trabalho, normalmente o que ele oferece é um empréstimo pessoal para fazer um plano de pagamentos. Então aí o empréstimo pessoal é uma boa solução, primeira solução para esse tipo de problema. Então tem R$8.000, o preço do juro do empréstimo pessoal também é relativamente alto. Estamos falando de juros de 100%, 120% ao ano. O que a gente faz? A gente oferece um produto, sim, de consolidação de dívida, de refinanciamento de dívida. E aí o que fazemos é, olha, vamos ser sinceros. Você errou no seu planejamento financeiro e você estava gastando mais do que você podia pagar. Do jeito que você se colocou, é impossível que você saia de isto, porque você não vai gerar receita suficiente como para pagar o empréstimo e os juros. O que estamos querendo fazer é pegando esses R$8.000 e diluir no tempo, em uma operação, por exemplo, no caso de garantia de veículo, a 36 meses. Então quando pega esses R$8.000 e coloca a 36 meses, primeiro, a longo ou prazo de repagamento, e segundo, reduza a taxa de juros, por exemplo, no nosso caso, como falávamos, 20% de taxa de juros, você muda totalmente. Então o que acontece? Essa parcela, ao invés de ser uma parcela como aquele que tinha que pagar, que às vezes são R$2.000 de parcela. E cresce a cada mês. E ele cresce a cada mês. O que acontece no nosso caso é que ele reduz para uma parcela de R$350, R$400. Mas isso não vai solucionar o problema se ele não muda a atitude que ele tem. Não muda a mentalidade. O que nós fizemos foi colocar um grupo de consultores. Temos 120 consultores que assessoram ao cliente. Somos uma plataforma digital onde o cliente pode fazer tudo isso remotamente e digitalmente. Mas quando ele tem alguma dúvida ou ele precisa entender como funciona, ele recorre ao nosso time de consultores. Esses consultores vão ajudar essa pessoa a fazer um planejamento. Entender qual é a sua fonte de receita, qual é a estabilidade dessa receita. Não todo brasileiro tem uma receita mensal, recorrente e fixa. Muitas vezes é variável. Às vezes sube, às vezes desce. Então esse consultor vai estar ajudando a entender essa pessoa qual é essa geração de receita, quais são as despesas básicas que ele tem, quais são todas as dívidas que ele tem, entender quais são as parcelas que hoje estão comprometidas e ver como se pode reestruturar toda essa situação financeira em uma operação nova e saudável. Embora, se o brasileiro tem um uso do dinheiro, às vezes, que é para repagar outros tipos de dívidas, aí é muito importante tomar uma boa decisão sobre qual é a dívida que vai ser certa para sair dessa situação. Sérgio, muito obrigado pela tua entrevista. Certamente foi bastante esclarecedor para o nosso telespectador. Obrigado. participar do Foco de Gestão. Obrigado.